A segunda reunião do Conselho Acadêmico de Defesa foi realizada na manhã desta terça-feira na sede do Ministério da Defesa em Brasília, para discutir proposta de temas e áreas de atuação do Conselho. Durante a reunião, o Ministro da Defesa, Raul Jugman, destacou a importância do Conselho e do pioneirismo em se discutir assuntos que futuramente devem agregar conhecimento e fortalecimento para as bases industriais, tecnológicas e de inteligência de defesa. O reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, UITA, comentou sobre a importância do Conselho, que tem por missão assessorar o Ministro da Defesa em relação a planos, projetos e atividades acadêmicas ligadas à ciência e tecnologia no âmbito de defesa. O Conselho trouxe à mesa várias organizações e entidades, focadas em cada uma no seu ramo de atuação, seja educacional, científico, empresarial, professores, e todos eles com objetivos comuns, que trazem para a área de defesa um elemento importante de agregação, discussão e trazer outros elementos também, em termos de órgãos de fomento, possibilidades de atuação de pesquisa, que vai engrandecer ainda mais o conhecimento em defesa no país. Já o presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, professor Alcides Costa Vaz, esclarece quais serão os próximos passos do Conselho. Por uma indicação do Ministro da Defesa, uma próxima reunião em 30 dias e uma perspectiva de uma segunda reunião dentro de 60 dias com o Presidente da República, com representantes de outros ministérios, para justamente ir adensando essa construção de uma proposta de política de conhecimento para a defesa. Esse é o principal norte dado pelo Ministro da Defesa aos trabalhos do Conselho.